Aqui minha avó. Acabou de criar os filhos dela, certo? Aqui minha mãe casou com meu pai, certo? Tiveram oito filhos, um morreu, ficou sete vivos. E dessa terra, certo? Essa terra foi que nos criou, certo? Meu pai plantava muito empim, abóbora, batata doce, batata do reino, milho, feijão de corda, certo? Todas essas coisas. E também com criação de galinha para nos sustentar, porco também, tudo que foi criação, ovelha, essas coisas. Então, o que eu posso dizer dessa terra? Essa terra para a gente sempre foi abençoada e é. Porque é da terra que a gente tira o alimento da gente. Apesar de alguns serem aposentados, outros não, mas é daqui que a gente tira a banana para a gente vender. É do mato que a gente tira o cipó para fazer o balaio, certo? É do mato que a gente pega o dendê para fazer o azeite de dendê, porque eu faço azeite de dendê também, viu? É do mato que a gente pega o buri, certo? Pega o licuri para fazer, tanto fazer os colar de licuri, como também para vender o frutinho que tem dentro, fazer os colarzinho para vender também. Então, a floresta para a gente também é como se fosse a fonte de renda da gente, certo? E dentro dessa floresta sempre tiveram os rios também, que é outra fonte de renda que a gente sempre preservou, certo? E que a gente, assim, a gente acha que foi Deus que nos deu esses rios para poder a gente pescar, para a gente fazer nossas oferendas, para a gente fazer nossas orações, quem é de oração. Para também arriar o caruru, que minha mãe dava caruru de São Cosme, de Santa Bárbara, certo? Arriar a flor do velho lá também no cantinho, certo? Então, todas essas coisas estão na memória da gente, como nossa tradição de quilombola, de povo negro, certo? De comunidade, certo? Até hoje a gente faz isso. As religiões de matrizes africanas possuem uma relação simbiótica com a natureza e ocupam o ambiente como local de manifestação do seu modo de ser, estar e produzir no mundo. No passado, esses espaços estavam inseridos nos limites territoriais dos terreiros e quilombos, coexistindo com os espaços urbanos. Em decorrência ao adensamento das cidades, tem ocorrido um contínuo processo de desterritorialização dos quilombos e terreiros. Uma ideia de desenvolvimento que não dialoga com as diferentes formas de vida e existência e exigem uma reinvenção dos povos tradicionais para que suas práticas culturais e religiosas continuem acontecendo. Quando a marinha invadiu o nosso território, ela instalou uma vila naval. Caso de marinheiros e de militares, dentro da nossa comunidade, dividiu em dois pedaços, que o governo chama de Gleba 1 e Gleba 2. E com a instalação dessa vila, eles construíram uma barragem em cima desse rio. E o rio esse que dá nome e denomina nosso território, que é o Rio dos Macacos. Porque quando o Inca fez a demarcação dele, ele não seguiu a demarcação que deveria ser. E nessa demarcação que foi feita, foi mapeada todos os rios, fontes históricas, árvores históricas do território, para passar um muro que liga de uma BR à outra e retirando todo o acesso do território a esse rio histórico, a essa fonte histórica e a esses espaços coletivos históricos da comunidade. Nós ficamos sem a fonte de Luzia, que é uma fonte de tradição, de matriz africana, aonde que nessa fonte tinha um ritual, que tinha um candomblé vizinho da gente, que as pessoas faziam o seu santo e no dia que iam para arriar o santo, certo? Lá na beira da fonte, dava-se banho nessas meninas, certo? E essa pessoa que levava era a Dona Luzia, por isso que é a fonte de Luzia. Dona Luzia sempre falava para a gente que água é coisa sagrada, certo? E a gente tem que respeitar as águas, a gente tem que respeitar as matas, e a gente tem que respeitar as águas, e as águas tem que ser limpas, porque as águas tanto lavar a alma da gente, como ela mata a fede da gente. É uma riqueza que a gente tem e que foi arrancada da gente pela marinha, pela imprudência da marinha, certo? Na retirada desse rio, pode ter certeza que vai ser um assassinato dentro do quilombo Rio dos Macacos, né? O nosso povo vai morrer, nosso povo vai parar de existir, e vai pegar o exemplo daqui para levar para outras comunidades também. Então, se o governo brasileiro deixar levantar esse muro, é matando o nosso povo. É um rio também de lazer para as crianças do nosso território, e também uma fonte de subsistência, porque o nosso território é tanto da agricultura familiar quanto da pesca artesanal que sobrevive. Essa barragem, quando eles instalaram, eles fizeram uma seca para secar todo o rio, e morreu muitos peixes naquela época. E depois disso, voltou a encher, e mesmo assim, por ser um rio de origem muito histórica, voltou a ter peixe. Então, a comunidade recebeu uma sentença de morte, porque quando retira os rios, os recursos hídricos de dentro da comunidade, é um racismo ambiental muito forte que vem acontecendo com a gente. Nos quilombos rurais e urbanos, o uso histórico de alguns territórios vem sendo ameaçado pelo racismo ambiental. A disputa por terra, estimulada por um sistema que enxerga na natureza uma possibilidade de investimento para acumulação de riqueza, gera o aceleramento das mudanças climáticas. Considerando esse cenário, os territórios racializados se veem duplamente atingidos, seja por perseguições, restrições impostas ao território pelo poder público, ou por catástrofes ambientais ocasionadas pelo aceleramento de fenômenos naturais ou de intervenção humana. Aqui na porta do metrô Sarapura-Vai-Vai, as pessoas que fizeram história, A gente tem visto que constantemente e desde sempre o poder constituído eles tentam invisibilizar a presença do descendente do africano. do africano na construção e na produção de riqueza nesse país. E esse ato assume essa importância a partir do momento em que, graças ao movimento, foi possível a construção dessa atividade de preservação da lembrança material e imaterial do que foi a presença negra aqui no Bixiga. E é importante demais essa iniciativa das companheiras e dos companheiros de levantar esse quilombo, de fazer os corpos que estão embaixo desse jão se levantarem em nós. É que nós estamos no centro da capital de São Paulo. É porque nós estamos num território que os brancos também enxergam valor. E nós temos que dizer para eles que o que está embaixo da terra sustenta o que está em cima. Não tem um palmo de asfalto, não tem um metro de prédio que não tenha sido colocado de pé, sem o nosso esforço, sem as nossas lágrimas, sem o nosso sangue. Isso é o Brasil. São Paulo é a maior metrópole do Brasil e está construída sobre mais de 300 rios, córregos e cursos d'água, como é o caso do rio Saracura, no bairro do Bixiga. O adensamento da cidade sufocou os cursos d'água em um processo de urbanização mal planejada. Quando chove, os rios afloram e desaguam nos territórios negros, ignorados pelo poder público. É que era a zona de mata, que se transformou depois em área de refúgio. E no jornal de 1907, já descreve os moradores como descendentes de africanos no pós-abolição. Agora, a gente vai seguir a coleta de assinaturas no abaixo-assinado, que a ideia é a gente protocolar o mais breve possível, junto ao Ministério Público Federal, anexando a nossa representação, para que seja cumprida a lei de preservação do sítio, junto ao Governo do Estado, para que seja garantido o memorial na estação e o nome Saracura Vaivaia para a estação, junto à Prefeitura, que também é responsável pela preservação do patrimônio cultural, já que ele está achado no território da cidade, e junto ao IFAM, que ainda não nos respondeu a pergunta por que liberou a licença operacional da obra, que é a licença master, independente da pesquisa arqueológica, mesmo sabendo que era a construção de um metrô exatamente em cima de onde foi o quilombo do Saracura. A disputa por terra e território atravessa a vida das populações negras e periféricas com diversas violações de direitos humanos desde o processo diaspórico. Seja na busca pela titulação das terras quilombolas ou na luta contra a especulação imobiliária dentro dos grandes centros urbanos, a população negra busca o acesso à terra e, ao exercer esse direito, buscam por uma vida plena dentro de um território onde possam cultivar suas memórias, sua ancestralidade e sua cultura. Com a chegada do metrô, um investimento público de grande multa, que normalmente atrai muito investimento imobiliário, a chance dessa população ser expulsa é muito grande. Porque é assim que periferias, como era o Bixiga no século 18, quando era um quilombo, era uma periferia, era um lugar distante, um ruim de chegar. Por isso que a população negra estava aqui, né? Os quilombolas e depois a população pós período da escravidão. Ele era distante e ele ficou perto por causa do investimento. E essa lógica de que quando chega o investimento os pretos são expulsos é uma lógica que se mantém na cidade e se mantém no país. A gente precisa lutar contra isso pra, de fato, ter cidades antirracistas. Eu nadei muito nesse riozinho aqui de criança, né? Então eu quero que resgata mesmo. Mas a modernidade foi boa até pra gente, né? Que foi crescendo as coisas, foi chegando mais pessoas. Mas agora, eu com 61 anos de idade, eu gostaria que voltasse e lembrasse mesmo do rio Saracura. Que quando se falasse antes, que a gente falava... Hoje em dia se falasse, o povo não acreditava que ele passava um riozinho, ali tinha negros, muitos negros. E eu era, desde criança, o lugar melhor pra gente brincar era ali embaixo. Porque a gente era seguro porque a gente tava com... que nem nós, né? Negros enquanto os pais trabalhavam. Era o lado da cidade mais seguro pra gente que era criança na época. Foram destruídas florestas e foram entupidos nascentes de rio, certo? Que eram fundamentais pra comunidade. E tudo isso, pra gente, é racismo ambiental. Tchau, tchau.